O programa a seguir é livre para todos os públicos. E o discípulo pergunta ao mestre, qual é a primeira, a mais importante qualidade da criatura humana? E o mestre então responde, a primeira das qualidades humanas é a coragem. E por que, disse o aluno? Porque ela garante todas as outras. Olá amigos da TV Zoom, estamos iniciando mais um programa Atualidade Espírita, um oferecimento do 8º Conselho Espírita de Unificação, que reúne 15 casas espíritas em nossa região. Casas essas que estão sempre de portas abertas, para esclarecer, para instruir, e acima de tudo, para acolher todos aqueles que desejarem conhecer um pouco mais desta doutrina bendita que tanta consolação traz às nossas almas. Queridos amigos, hoje a nossa conversa é com o nosso amigo Davi, que vem de Cordeiro, representando o Centro Espírita Paiva Júnior, uma casa muito atuante, a quem nós gostaríamos de agradecer imensamente por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, sempre bom estar com vocês. Que bom! Eu gostaria que você desse uma pincelada geral sobre a casa que você representa. Sim. Olha, o Centro Espírita Paiva Júnior foi fundado em 25 de março de 1955, então já é um idoso, 62 anos, e a gente já tem várias atividades. Na parte assistencial, nós temos a obra do berço, que faz choval para as crianças menos favorecidas, nós temos a distribuição de bolsas de alimento para cerca de 60 famílias, nós temos também a nossa sopa fraterna, que é distribuída ao sábado, também atende ali 90 pessoas. E na parte doutrinária, nós temos as reuniões públicas, que é terça-feira às 20 horas, e sexta-feira às 20 horas também. E temos grupo de estudo, na segunda-feira, começando às 17, até às 17, até às 18, e depois às 18 e 30, até às 19 e 30. E na quarta-feira, nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, duas turmas também que começam o estudo, começam às 20 horas. Que beleza! E fora as outras atividades. É, e nós estávamos conversando, você me disse que amanhã ou domingo vai ter um evento? Isso, domingo, dia 29, a partir das 16 horas, nós vamos ter a tarde do pastel. É também um evento que a gente vai fazer para angariar fundos, para a gente dar uma melhoria na casa, que a gente também depende de melhorar. E nós estamos convidando a todos, vai ser muito tranquilo, muito alegre. A pessoa chega lá, adquire a cartelinha, a cartela dá direito a três pastéis e mais um suco, terá música, música qualificada para o local. E será muito alegre, convidamos a todos, vai ser muito divertido. Então passa o endereço. Isso, é na própria sede do Centro Espírito Paiva Júnior, em Cordeiro, próximo do hospital. É perto, todo mundo conhece, chegando em Cordeiro, e a gente está lá muito feliz em receber as pessoas, fazer um divertimento. É nosso primeiro evento, né? Ah, mas com certeza vai ser um sucesso. Certamente a gente vai procurar apurar um pouquinho mais, mas se tiver alguma falha, a gente já perde antecipadamente. Desculpa, porque a gente é o nosso primeiro, marinheiro de primeira viagem, mas boa vontade. Mas tenho certeza que a espiritualidade está já prontinha lá para ajudar vocês. A boa vontade não vai faltar, Naci, pode ficar tranquilo. Então, os nossos amigos telespectadores estão convidados, domingo à tarde, dar um pulinho a Cordeiro para conhecer a Casa Espírito e o Centro Espírito da Paiva Júnior e participar desse evento tão importante para todos nós. Mas, Davi, você escolheu um tema muito importante e muito esclarecedor. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre o Espiritismo. que é o Espiritismo, quando começou, porque, de acordo com os estudiosos, os fenômenos espíritas sempre existiram, mas eram qualificados como místicos, como sobrenaturais. Então, vamos lá, vamos partir do momento em que ele deixou de ser uma coisa fantasiosa para ser uma coisa concreta. Isso, isso. Então, quando ele chegou? Pois é, basicamente, o Espiritismo chegou no mundo em 1857, em abril, com o lançamento de O Livro dos Espíritos. Mas teve algo que antecedeu tudo isso. Como você bem disse, esses fenômenos sempre existiram. Só que não tinha uma pessoa que fizesse o quê? O apanhado disso tudo e codificasse, arrumasse para que a gente entendesse. Então, até era uma coisa miraculosa, era coisa de outro mundo. Sim. Então, precisou chegar alguém, certamente, esse alguém foi enviado pelo nosso pai maior para consertar, ajeitar a situação, para a gente começar a ter um pensamento canalizado. E esse irmão veio trabalhar isso aí e lançou, em 1857, o Livro dos Espíritos. E foi um período muito efervescente na parte da América do Norte e da Europa, que era um mundo efervescente daquela época, um mundo que estava, digamos assim, civilizado. Que civilizado todos nós somos. E começou nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, o fenômeno das batidas, das pancadas. E uma menina, como as crianças são a Kate, filha desse casal, resolveu, achou que aquilo não era uma brincadeira e resolveu interpelar. E ela chama o espírito que fazia esse barulho de pé rachado. E ela começa a entrar em contato com ele. E vai descobrir que aquele espírito era um cacheiro viajante, cacheiro viajante nada mais do que o vendedor ambulante hoje, que foi, hospedou naquela casa e foi assassinado ali, foi enterrado na parede, atrás de um ramaro lá. E ela começa, através de batida, conversar com ele. E descobre, vai lá e encontra realmente essa situação. E aí, estava efervescente. E já na Europa, o pessoal trabalhava com as mesas chamadas mesas girantes, que a mesa não girava, a mesa dava pancadas. Eu não sei até por que botaram esse nome até hoje. E essa mesa dava pancadas e respondia as perguntas através de pancadas. Uma coisa que foram codificando também. E aí, o nosso codificador, ao tomar notícia disso, um homem sério, estava interessado em estudo mais aprofundado, ele não quis se interessar muito disso. Por quê? Porque aquilo era muito servido para diversão. Sim, sim. Os salões de Paris, né? É, os salões. Aquilo era diversão. E até que um dia de tanto convite, ele foi. E ele viu que ali, se tinha perguntas inteligentes, há que se ter algo inteligente por trás de tudo aquilo ali. E aí, começou a grande partida. E ele até fala que, seja como for, as mesas girantes foram a partida. Sim. Para o Espiritismo, para ele, foi isso. É o que chamou a curiosidade dele. Então, todos os efeitos aconteciam em todos os lugares. Mas ninguém reunia ali essa situação. Ninguém reunia esse caso, trazia para... Levava aquilo a sério. Na verdade, ninguém levava a sério. E é assim que começou tudo. Com o Livro dos Espíritos, chegou aqui no mundo para nós. Então, e o responsável por tudo isso? É o nosso irmão Allan Kardec, na época chamado Professor Rivai. Ele é responsável. Já é um homem, na época, bastante conceituado na Europa. Um homem que falava diversos idiomas. Já tinha traduzido diversas obras. Um homem caridoso, que às vezes a gente não vê comentar muito. Inclusive, já tinha fundado três cursos gratuitos na sua casa. Coisa que não era muito comum. Lá no século XIX, no meio do século XIX, não era muito comum isso. A caridade, montar alguma... Estudava quem podia. E ele já viu esse lado. E aí ele começa a se interessar por esse assunto. Ele começa a se interessar e começa a tirar dali o que os outros não fizeram. Uma grande verdade. E aí ele vê que realmente aquilo ali ia mexer com a humanidade. Por quê? Porque respondia coisas de outro mundo. E trouxe realmente para nós o farol. Por isso que o Livro dos Espíritos é chamado para nós o farol da humanidade. Por quê? Ali você tem mil e dezenove perguntas e sub-perguntas que vão te respondendo tudo. Começando lá no nosso início, que Kardec faz aquela pergunta principal. O que é Deus? E mais no final nós vamos ver isso aí. Então, Allan Kardec, esse homem... E depois ele passa a chamar Allan Kardec por orientação dos amigos espirituais que disseram para ele que esse nome teria sido usado numa encarnação anterior. E era muito comum, naquele período, as pessoas utilizarem de pseudônimos. Para quê? Para que não confundissem com o trabalho anterior dele. Então, era muito comum a gente ver que várias pessoas escreviam. Até hoje, muitas pessoas escrevem para o pseudônimo, para não confundir com o trabalho anterior dele. Ele não queria misturar as coisas. Não é porque ele queria se esconder, não. Ele não queria que misturasse as coisas. Mesmo porque o professor Ivaio, ele tinha uma série de livros publicados já, não é? E ele era professor e dava aulas sobre muitas matérias diferentes e tinha muitas publicações diferentes também, não é? Discípulo de Pestalozzi. E jovem, de 17 anos, Pestalozzi viajava e deixava ele a cargo. Você vê a seriedade desse homem. Como que esse homem era visto na Europa pelo seu trabalho sério. Hoje, a gente já há 17 anos é imaturo, mas ele já tinha uma maturidade naquele... Já mostrou para que veio. Já veio pronto, como a gente costuma dizer. E você nos respondeu que Kardec foi o responsável por tudo isso. Mas como é que o Espiritismo, não é? Como é que essa doutrina que foi compilada por Kardec encontrou o nosso mundo do século XIX? Olha, o nosso mundo do século XIX, totalmente materialista, perdido, as pessoas insatisfeitas, porque não encontravam as respostas. Diríamos que o materialismo já estava tomando conta da situação. Então, Kardec encontra esse mundo descrente. Sim. O Espiritismo encontra esse mundo descrente. O mundo que precisava de algo novo para acreditar. Precisava de algo que respondesse os questionamentos com mais firmeza. E nós não tínhamos essa resposta, mas porque, na verdade, nós fizemos uma miscelânea do cristianismo enorme. Nós confundimos muitos ensinamentos que a gente vai ver na hora aqui. Nós fizemos, nós, humanidade, fizemos uma transformação, algo que chega um momento que a humanidade vai amadurecendo e não aceita mais aquelas verdades, como nós, como criança. Certas coisas que a gente aceitou na nossa infância, a gente vai virando adolescente, já não vai aceitando aquelas verdades. Serviu para aquele momento? Sim. Não vou dizer que não tenha servido, não. Serviu, mas hoje já não serve mais. Então, tem que vir respostas mais concretas. Então, o Espiritismo veio naquele momento certo para dar essas respostas mais concretas para a humanidade, que estava, diríamos assim, perdida. É só ver a história. Não é a história do Espiritismo, é só olhar a história da humanidade, que está lá registrado, que nós estávamos descrentes. Sim. Nós estávamos descrentes de tudo. É, mesmo porque passamos mil anos, durante toda a Idade Média, recebendo respostas prontas sobre tudo o que se referia à religião, principalmente. E, quando se passa para o Iluminismo, a época do Iluminismo, cria-se esse materialismo, só as coisas concretas é que tinham valor. Então, o Espiritismo chega nesse momento para mostrar que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, que existiam verdades que poderiam ser desenvolvidas dentro daquele materialismo. Isso, porque aquele Deus que se apresentava até aquele momento, que não foi o Deus que Jesus apresentou para nós, ele não era aceito. Porque até ali estava com aquela ideia ainda de um Deus vingativo, de um Deus humano. Humano de erros. É, antropomórtico. Exatamente. Não dava para aceitar. Ele nos aconselhando algo e fazendo algo diferente. Então, o Espiritismo veio para mostrar que esse Deus é um Deus de amor, um Deus de bondade, e mostrar outras coisas para que nós abríssemos nossos olhos para crescer. Não veio para degladear com ninguém, para confundir ninguém. Veio para a gente crescer como humanidade. Para esclarecer, né? Para esclarecer, exatamente. E para quem o Espiritismo veio? O Espiritismo veio, segundo, a gente sabe, mas segundo, vou repetir as palavras de Allan Kardec, ele veio para aqueles que não creem, ou para aqueles que a sua crença não tem fundamento. Ele não vem convidar ninguém que modifique, mude de sua religião. Religião, nós temos várias. Se você está satisfeito na sua, ótimo. Mas aqueles que estão insatisfeitos, aqueles que não conseguiram adquirir sua crença, o Espiritismo veio para esse. Então, como eu falei anteriormente, ele não veio para disputar espaço com ninguém. Até porque a gente não fica chamando, o doutor Espiritismo chama ninguém, está ali, a fonte. Você quer beber daquela água? A água está ali. Nós não queremos a casa cheia. Nós queremos, lógico, gostaríamos, mas a casa tem que estar, o movimento tem que estar, as pessoas confiantes, coerentes, consistentes daquilo que ele quer. Está respondendo. E o que acontece com as religiões? Às vezes, uma não responde os mesmos questionamentos, mas responde de outro. Qual o mal que tem nisso? Vamos respeitar, cada um no seu momento. Tem coisas que, às vezes, eu converso com outras pessoas, que eu, graças a Deus, eu me dou bem com todo mundo, eu não tenho essa coisa, respeito todas as religiões, me dou bem com tudo. Às vezes, a gente conversa alguma coisa, referente ao Espiritismo, que para eles é um absurdo aceitarem. E tem coisas que eles aceitam, que para mim é um absurdo. Quem está certo, quem está errado? Nenhum dos dois. Aquele que está tentando fazer o melhor, que é isso que Deus quer de nós, que a gente seja, faça o melhor. Então, o Espiritismo veio para aquele que estava descontente, aquele que não aceitava aquele Deus que se apresentava, aquele que estava realmente precisando de respostas. E a todo momento, a gente vê que chega no movimento Espírito, pessoas buscando essas respostas, encontram, às vezes também não encontram, que não está no momento dele encontrar essa resposta, e ele continua no seu segmento. Qual o problema? Se ele está tentando ser um ser melhor. Então, a gente não veio para disputar a fatia do mercado religioso com ninguém. Veio apenas para esclarecer um pouco mais aqueles que estão tendo suas dúvidas e não estão sendo respondidos. Sim, sim. E qual o objetivo do Espiritismo? Melhoramento contínuo do ser. Sem isso, aliás, toda religião deveria ou deverá ter esse objetivo. Melhoramento constante do ser. Sem isso, nada feito. Ele vem mostrar que nós estamos aqui para aprender e para crescer, e para que um dia nós possamos o quê? Nos tornarmos seres também iluminados. Então, é melhoramento do ser. Porque a gente quer que a nossa humanidade melhore. A gente quer que o nosso mundo melhore. Mas nós temos que melhorar. Eu não posso exigir de alguém aquilo que eu ainda não tenho. Eu não posso exigir do outro aquilo que eu ainda não faço. E a gente, nesse momento de mundo, a gente ainda está muito nisso. A gente quer exigir do outro que, às vezes, não tem nenhum conhecimento de Deus, não está nem preocupado com isso ainda, não chegou nem nessa fase. Coisas que eu que já tenho essa preocupação, que nós já temos, ainda não fazemos. Então, é um melhoramento constante do ser. O progresso intelectual e moral. E nós sabemos que o nosso progresso intelectual está muito bom. Já está razoável. Mas o nosso progresso moral anda bem distante. E moral, o que é? Quando a gente fala de moral. Moral abrange também eu achar uma carteira na rua, devolver para o dono. Eu achar um celular, deixar ligado, que o dono vai ligar. Eu vou falar, achei teu celular, pega aqui. Se você tem medo de entregar para ele, deixa em um órgão público. Então, nós temos que crescer nisso também. Porque nós estamos muito acostumados a cobrar das pessoas, mas nós não estamos, de repente, fazendo o nosso dever de casa. Então, é para isso, o objetivo do espiritismo é o melhoramento constante do ser. É mesmo porque, Davi, o que a gente percebe nos meios de comunicação é que os fatos, quando acontece de uma pessoa devolver alguma coisa que achou ou retribuir algum benefício que recebeu, isso é colocado como uma exceção, o que deveria ser uma regra. Então, todo mundo aplaude. Nossa, mas que maravilha, que pessoa boa. Não, isso deveria ser uma regra. E é para isso que o espiritismo se fez presente. Para nos mostrar que nós não temos que ser exceções. Nós temos que todos juntos, apesar, independente da religião que nós viemos a professar, nós temos que ser a regra, ajudar uns aos outros, amar uns aos outros. Foi só isso que Jesus pediu. Eu me lembro, na verdade, eu me lembro de um fato de um rapaz que era uma botologia táxi, estava com as prestações atrasadas, e ele pegou um cliente e o cliente esqueceu a mala, com os dólares que ia negociar lá, esqueceu a mala no carro dele. E quando ele chegou em casa, isso foi um fato notório na televisão, a esposa dele chamou a atenção dele, e muita gente comentaria, ah, o bobo podia ter pego, o dono nem sabia o táxi, pegou o táxi lá na rua, podia ter ficado, ele foi lá no hotel, ele deixou a pessoa e devolveu o dinheiro. E ele deveu. Essa que é a aprovação, momento difícil, ele precisando, aquilo ali acertaria a vida dele. Mas o correto, aí todo mundo viu aquilo. Uns viram ele como um bobo. A verdade é o palavreado que a gente fala, viram como... E outros viram, quem tem noção do que Deus espera de nós, o que Deus quer de nós, sabe que ele agiu corretamente. Aquilo ali, como muito, ele passou por uma prova. Uma prova de fogo, porque a prova vem no momento difícil. Não vem com a lata cheia, com a dispensa cheia, não, e o bolso cheio, ela vem no momento difícil. E a gente vê, como você disse, os valores, as coisas que deveriam ser normais, passam a ser excepcionais. Não, a conduta nossa tem que ser, se algo não te pertence, ah, mas eu achei. Mas se tem como devolver, por que não fazer? Se tem a referência de quem é aquilo ali, por que não fazer? E assim a gente vai melhorando o mundo. Com certeza. E o que revelou o Espiritismo? Olha, o Espiritismo revelou o mundo invisível, que nós já tínhamos a percepção, a desconfiança que existia, revelar esse mundo, e que são habitado por seres que viveram aqui ou em outros mundos. E revelou para nós também aquilo que Jesus já disse. Lá atrás, há muitas moradas na casa do meu pai. Ele revelou para nós que não é só a terra que é habitada. O universo todo é habitado. Não existe o vácuo, não existe o espaço vazio, porque Deus não faz nada inútil. Só que nós não temos ainda olhos de ver. E Kardec faz até uma comparação. O Espiritismo veio revelar, assim como o microscópio veio revelar a vida, as esternas de seres micro, que a gente morria, não sabia que era bactéria, não via. E o Espiritismo veio revelar esse mundo. Um mundo invisível que a gente não vê, mas sente. Um dia desse, uma pessoa falou para mim assim, alguém pediu para eu tirar uma foto, eu mandar uma foto do plano espiritual para ele. Um aluno, uma evangelização. Eu falei, pede aí. Quando eu conseguir tirar uma foto do vento, eu trago uma foto do mundo espiritual, uma foto bem tirada de máquina. E o vento existe, não existe? A gente sente, mas não vê. Então, se ela tirar uma foto do vento, não é as coisas mexendo com o vento, não. Do vento, eu tiro, porque ele existe. A gente sente, só que a gente não vê. Porque a gente ainda não tem olhos de ver. Só para lembrar, eu li uma vez, que tem mundos aí, foi na Revista Espírita, eu não me lembro qual agora, tem mundos aí que o ser lá já desenvolveu, se não me engano, 14 sentidos. Nós ainda estamos no quinto. A gente tem sentidos para desenvolver ainda, e, de repente, esse sentido vai ser a gente perceber, com mais clareza, o mundo espiritual que nos cerca. E não é longe, não. Quando a gente fala, ah, quando eu for para o mundo espiritual, é do outro lado. É aqui do lado da cortina invisível. É isso que ele vem revelar para nós. E, sem contar que a gente se comunica com quem se seja, revelar que o Deus é único, é de bondade, que Jesus é nosso irmão maior. Mas o mais importante é revelar que existe um mundo paralelo a nós, e que convive com a gente. É isso que ele vem revelar para nós. Que bom. Davi, nós vamos pedir um instantinho da sua paciência. E nós vamos fazer um intervalo, mas voltamos já, já. Nogueira Plantas. A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama? Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas. Rua Dom João VI, 475, no Cônigo. 2528 3030. Compaixão é um ato de elevada compreensão em que reina a fidelidade consigo mesmo, o autorrespeito, o perdão e a bondade. Estamos de volta para essa nossa conversa gostosa com o nosso irmão Davi, lá de Cordeiro, do Centro Espírita Paiva Júnior, que hoje está discorrendo sobre o Espiritismo. Como começou? O que ele veio trazer de novo para a humanidade? Então, Davi, nós perguntaríamos para você qual a visão espírita de Jesus? Interessante, porque eu me lembro que uma vez uma pessoa foi no Centro Espírita Paiva Júnior pela primeira vez e ele ficou eslumbrado porque nós falamos de Jesus. Ele não sabia que a gente falava de Jesus. Aí ele falou, nossa, mas vocês falam de Jesus? Eu falei o tempo todo. Jesus, para nós, é a grandeza maior, é o nosso guia, modelo de guia, é o nosso exemplo, é o nosso farol, é o nosso irmão maior. E a espiritualidade vem dizer para nós o seguinte, Jesus é o nosso irmão que atingiu a perfeição. Ele não foi criado diferente, um ser à parte, criação de Deus à parte, que seria, vamos dizer, já tem uma palavra, uma injustiça, e Deus não é injusto. Jesus foi criado lá atrás, Ele é o co-criador do nosso planeta. Quando a Terra foi formada, Jesus, que é o nosso governador espiritual, ele elaborou, ele participou desse processo, porque ele já era, quando ele fala, antes de Abraão, eu já era, já era o quê? Já era Espírito puro. Ele já era Espírito. Então, certamente, ele foi criado muito mais atrás e fez sua evolução em outros mundos, nas outras moradas de meu pai. E Jesus, nós temos ele assim, nós temos como modelo, para o movimento espírita, Jesus é o nosso modelo. Até na questão 625, Kardec pergunta, qual o modelo mais perfeito que Deus ofereceu para nós? Ele responde o quê? Jesus. Os Espíritas respondem Jesus. É o nosso modelo. Só que nós não temos um Jesus crucificado. Nós temos um Jesus atuante. Nós não temos um Jesus que foi embora. Nós temos um Jesus que apenas saiu da vida corporal e continua conosco. Porque ele é o nosso governador. Ele está presente a todo momento. Então, esse Jesus que nós, Espírito, temos é atuante. E a nossa função maior é tentar seguir os passos de Jesus. Eu ouvi de um irmão espiritual uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Ouvi recentemente. Ele falou assim, não pense em Jesus. Acreditem. É muito forte. Não pense, quer dizer, não pense somente. Acreditem. Acreditem. E é isso que nós tentamos fazer. Nós, Espíritos. Ah, nós seguimos todos os passos de Jesus? Ainda não. Mas nós nos esforçamos. Então, é o nosso modelo vivo ali. Tudo que ele passou, fez e nos orientou, nós tentamos traduzir. Então, a doutrina espírita nada mais é do que o cristianismo redivivo. Quer dizer, trazendo ele para as suas bases, para a raiz. O homem, só acreditar, só pensar, não basta. Ele tem que fazer. Então, se você acredita que Jesus, que Jesus falou para nós perdoarmos, é verdade, você tem que se esforçar para perdoar. Se não, só acreditar que ele falou que ele é verdade, as pessoas me magoam, e eu não perdoo, o que está me valendo aquilo. Então, é o nosso modelo máximo, é o nosso exemplo máximo. Para nós, é o maior ser, sem desmerecer os outros irmãos, é o maior ser que já pisou nesse planeta. E nós temos um respeito enorme. E tudo que nós fazemos, nós levamos primeiro a Deus, depois a Jesus. mesmo porque muito se tem escrito sobre Jesus. Hoje em dia, existem milhares de trabalhos referentes à vida de Jesus e à obra de Jesus. E a gente percebe que mesmo aquelas criaturas que não se dizem religiosas, que não têm uma religião, não professam nenhuma religião, percebem a grandeza desse espírito. porque ele viveu tão pouco tempo entre nós. Não escreveu nada. Não escreveu nada. Era uma pessoa desprendida de todos os valores humanos, que a gente até hoje preza muito. E as suas palavras ecoam nos nossos ouvidos até hoje, da mesma forma. E já escreveram mais coisas tentando denegrir mais Jesus do que tentando mostrar realmente quem era ele. E está aí, cada vez mais forte. Porque é uma verdade. Quantas seitas, quantos pensadores equivocados existiu que hoje nem se falam mais. Jesus continua sendo... Por isso que eu falo, continua vivo, continua em trono. Ele não foi. Ele continua em trono. Ele apenas não está no plano físico, mas ele continua conosco. Muito... E é uma... E para nós, espíritas, que temos Jesus como nosso modelo, como você disse, quando Kardec pergunta e os espíritos respondem que o maior modelo seria Jesus, nós vemos... Como somos pequenos ainda? Porque se resumirmos toda a sua obra no único mandamento em que ele diz a maior próximo, a maior Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo, foi a única coisa que ele pediu. Foi a única coisa que ele pediu. Não requer dinheiro, não requer nada, só esforço e boa vontade. Então, quando nós analisamos essa frase, quando nós pensamos sobre isso, nós vemos a grandeza desse espírito, a importância dele nas nossas vidas, e quanto ainda nós temos que trabalhar o nosso íntimo para entendermos essa única frase, amar é o próximo como a si mesmo. E quando você falou no início do nosso trabalho aqui, aquele texto da coragem, quando a gente fala em coragem no meio religioso, não é a coragem de a gente enfrentar o outro, físicamente não, é a coragem de enfrentar nós mesmos, as nossas imperfeições e modificar. Essa é a coragem que nós precisamos em nós. E essa coragem não custa nada, não precisa ir à academia, não precisa nada, é só a academia do pensamento, é modificar em nós, aí voltamos àquela fase, não pense, acredite e faça. Se você acredita realmente que Jesus falou, que Jesus falou que o perdão é verdadeiro, então tente trazer para si. É lógico, a gente não vai conseguir no primeiro exercício, mas daqui a pouco a gente vai estar perdoando as pequenas ofensas, daqui a pouco a gente está perdoando as maiores, porque as maiores a gente ainda não consegue. Seria hipocrisia, a gente fala que poucos seres que estão na Terra conseguem. Pode até falar que faz, mas se acontecer na hora é diferente, mas há que se fazer o exercício. Tudo na vida é um exercício, então a gente exercitando, a gente chega lá. Então por isso que esse Jesus é vivo, é um Jesus caminhante que está ao nosso lado o tempo todo, nos exercitando, e não aquele que está lá naquele momento final, que é um momento de grandeza também, quando ele fala, pai, perdoai, porque ele sabia que a gente não sabia o que estava fazendo. Ele tinha certeza disso, mas é um Jesus atuante em nós. É isso aí. Então, quem são os Espíritos, afinal? Os Espíritos não são seres do outro mundo, são seres que já viveram aqui na Terra, ou em outros mundos, e que perderam o corpo material, essa carcaça que a gente tem aqui, e continuam vivendo. E muitos deles não foram embora, eles estão próximos, porque o mundo espiritual é aqui do nosso lado, do lado da outra, vamos dizer, usar a dimensão, porque a gente não tem outra palavra para explicar, então estão em outra dimensão. Mas eles estão vivenciando. Por isso que o mundo espiritual, os Espíritos falam, quando a gente for num velório, respeitar porque aquele ser ali, ele está ali próximo, ele vai ficar chateado, que coisa que a gente não falaria na presença, que a gente tem muito disso. A gente não falaria na presença, mas depois, aí começa a falar. Então, se você não tem comentários bons para fazer, nem vá, é melhor nem ir. E a gente tem muito respeito, porque os mortos não desapareceram, ele desapareceu do corpo, mas eles continuam, isso é que eu estou velando, o modo de dizer, continua com a gente, no dia a dia da vida dele, aqueles que já fizeram a lição de casa direitinho, já estão em planos maiores, estão buscando a evolução, e aqueles que não fizeram a lição, estão por aqui do lado da gente mesmo, agarrados ainda à matéria, mas eles estão próximos de nós. Isso é notável. Quantas pessoas, às vezes, começam a sentir o mal-estar, e você vai ver, tem um amigo, um parente que não foi embora, e eles estão falando mal, e ele está ali se sentindo triste, porque nós somos pensamento, nós somos energia, então aquele ser não desapareceu, desapareceu da matéria. E outra coisa muito interessante, o Espírito não pensa assim, mas a gente nunca deve pensar, ah, fui lá, enterrei meu pai no cemitério. Não, você enterrou o despojo, o corpo com muito respeito, mas não enterrou ele lá, porque ali foi a vestimenta que ele usou naquele momento, ele usou aqui na Terra, devemos agradecer, ter maior respeito ao corpo, mas quiseram, vamos pensar, o nosso pai continuou como ele era, caminhando. Sim. Que se ele não tiver a nossa torção boa ainda, já ajuda ele a ser encorajado. Então os Espíritos nada mais são do que nós amanhã. A alma dos homens. Hoje nós chamamos de alma, que é o Kardec diz, porque a alma é um Espírito encarnado. Encarnado. E nós perdemos o corpo, continuamos sendo, com essa mesma forma, sólido, porque nós não somos sólidos, para nós, matéria, mas do outro lado é um mundo sólido também. A verdade, o mundo verdadeiro é o de lá. O de cá é passageiro. O material é do lado de lá. Mas não vamos entrar nessa questão, se não confunde. O mundo verdadeiro é o de lá. Então, tá. Os Espíritos se comunicam e interagem com os encarnados? A todo momento. A todo momento. E a todas as épocas da humanidade. A todo momento. A todo tempo da humanidade. Isso aí sempre existiu, sempre aconteceu. não é invenção de Allan Kardec, não é invenção dos Espíritas. A todo momento. E nós temos provas históricas disso aí imensas. A todo momento ele comunica, através de intuição, através de mediunidade, mediunidade ostensiva. Porque, na verdade, todos nós somos médios, assim, propriamente dito, na acepção da palavra. Mas a gente fala médio, aquele ostensivo, aquele que tem certeza, que está vendo. Mas nós recebemos intuição, recebemos inspiração, inspiração. Então, nós não comunicamos... Quantos inventos foram descobertos, a pessoa não conseguia chegar na fórmula ali e, daqui a pouco, ele tirava um cochilo, daqui a pouco, peguei. Ah, agora descobriu o que é. Porque foi intuído. Então, nós somos auxiliados, mas fica na intuição para que a gente sinta dono daquilo também, para que a gente sinta valorizado. Ele nos guia no caminho. Quantas vezes a gente vai assim, ou se a gente está querendo seguir um caminho e vem na nossa cabeça. Não vai por aí. Não vai por aí. A gente vai. Aí chega lá, cai no buraco, a gente fala, bem que alguma coisa me dizia... Quem? Até quem não acredita. Bem que alguma coisa me dizia para eu vir por aqui. Para que eu fui? Porque está sendo intuído. Aquilo é o bom. O nosso anjo de guarda, o nosso espírito protetor, que está falando, não vai por aí, Davi, você vai cair. Mas a gente, às vezes, não dá muita ideia e acaba seguindo. Então, nós somos, comunicamos o tempo todo, interage. sem contar que muitas vezes na rua, eu vou contar um segredo para ouvir, muitas vezes na rua, a gente, perdido, perde uma informação, aquele ser que falou para a gente, ele tornou-se visível naquele momento, nos deu a informação, nos auxiliou por mérito e depois aquele ser não existe. Eu já vi vários casos de pessoas que nem espírita. Davi, depois eu procurei esse moço aqui, nunca mais, ninguém nem conhece ele aqui. É porque ele não mora ali. Mas ele veio ali para auxiliar. Então, interage sim, pode ter certeza. É, mesmo porque Kardec pergunta, se os espíritos influenciam em nossa vida e eles respondem, muito mais do que você imagina, e é verdade. E ele fala que de ordinário é que nos dirige, porque ele está sendo intuído. Você quer fazer o bem, vai vir quem? Os bons, os que já atingiram a bondade, para falar, vai, faz sim, a gente precisa de ajudar. Você quer fazer alguma coisa mal? É igual a nossa companhia aqui. Se você quiser fazer uma obra de caridade, você vai procurar quem é voltado para a caridade. Se você quiser fazer o mal, você vai procurar quem é voltado para o mal. Eu falo, o mundo espiritual é o que nos rodeia. Estou falando lá o senhor. É como o nosso aqui. A gente ali se mistura. Intregnados, as mesmas vibrações. A gente passa para lá, tal qual a gente aqui não vira anjo. Ninguém vira anjo. Se eu já sou anjo aqui, eu vou ser anjo. Se eu não sou, eu sou. É, mesmo. E desde quando os espíritos se comunicam? Você já tinha respondido mais ou menos isso. Mas a gente sabe que desde muito tempo. Desde todos os tempos. Acho que desde quando o homem, acho, não tenho certeza, não tenho acho, é certeza, desde quando o homem aqui esteve. Por quê? Porque muitas das coisas a gente vai recebendo a intuição. Você vê, nós temos lá o Samuel. Saúl vai conversar com o Samuel através do quê? Da pitonisa, do necromante. Para quê? Para saber como que seria continuar no reinado dele lá, que ele ia ter uma batalha. Conversou. E ele teve certeza de que era Samuel que vira. Quer dizer, que depois ele fica lá quando Samuel fala para ele que ele ia perder o trono e Samuel já estava aborrecido com o Saúl, porque anteriormente Samuel já tinha orientado ele e ele não ouviu. Ele falou, Deus te tirará o reino. E Saúl passa mal, desmaia, aquela coisa toda, já conversando ali. Sócrates. Sócrates dizia que tinha um bom gênio. Muitas vezes ele ouvia a voz. E para trazer... E a gente vê que Sócrates, lá no livro dos Espíritos, Kardec cita ele como precursor da doutrina. Por quê? Ele já trazia a reencarnação ali. Ele já trazia as ideias espíritas. Porque a ideia é uma só, gente. A ideia é de um só. E aí ele fala que tinha uma voz que orientava e a gente vê que ele não estava sozinho. E é bonito um homem com a inteligência daquilo, um filósofo, dizer que aquilo ali não era só dele. Olha que coisa bonita. Olha que simplicidade, que humildade daquele homem. Nós vamos ver também Joana d'Arc. Joana d'Arc também o tempo todo intuída por ela dizer um anjo. Nada mais é do que um espírito superior que a gente fala. E você vê que ela vai lá conversar com Carlos, com o rei Carlos, e ele se esconde, ela analfabeta, jovem, pobre lá daquela vila, e ela vai conversar com ele e ele se disfarça no meio dos outros. E ela vai certinho nele. Aí ele fala por que você? Porque me falaram que é você. E ela traz toda aquela grandeza, reúne a França novamente, que estava perdendo o território, reuniu a França, que estava se perdendo, e a gente vê que ela foi o quê? Intuída, ela foi guiada, ela foi, na época, posso dizer até perturbada, que ela não entendia nada daquilo. No dia de hoje, ela foi falando com ela para ir. E nós vamos encontrar também, Jesus e João Batista, a vinda deles, foi anunciado por anjos. Zacarias, quando está lá no templo, o anjo chega e fala, e Maria, também, vem e fala, vai vir através de ti, anunciado por anjos. Quem são esses anjos? Os Espíritos superiores. Um diz que é São Miguel, outro diz que é São Gabriel, mas nada, no espiritismo, a gente sabe que o anjo, nada mais é, do que um irmão que já atingiu um grau maior de perfeição, ou a perfeição. E a gente vê. Então, essas comunicações, elas sempre existiram, elas sempre aconteceram, e fora outros relatos, aí, que as pessoas têm da comadre, vizinha, do outro, então, se comunicam, sim. Nós comunicamos desde todos os tempos, e só vem trazer uma grandeza para a humanidade. O dia que nós descobrimos que o mundo espiritual está aí para nos auxiliar a crescer, a gente vai parar com esse misticismo. com essa coisa miraculosa de outro mundo, não é. Os espíritos se comunicam, sim. Jesus não conversa com Moisés e com Elias no tabor? Sim. Ele já tinha desencarnado, ele já tinha morrido, e Jesus não conversa com ele numa grandeza, e não foi uma coisa radiante, bonita? Então, eles estão aí, eles estão aí o tempo todo, e tanto tem os bons, que nos auxiliam bem, e como tem os maus livres e arbítulos, como nós temos a terra. Nós temos as pessoas que te elevam, temos as pessoas que te rebaixam. e Deus deixe que a gente se mistura para que a gente tenha o mérito do nosso crescimento. mas todos nós chegaremos à perfeição. Todos nós somos filhos do Criador. Todos nós somos centenas divinas. Essa é a meta, né? Essa é a meta. Acreditando ou não, nós atingiremos a perfeição. Cada um no seu tempo. É. Isso aí. Então, eu gostaria que você definisse Deus na visão do Espiritismo. Olha, para te falar a verdade, nós vamos falar aqui umas palavras, nós ainda não temos palavras concretas para definição. Então, quando Kardec lá, a primeira questão do livro do Espírito, ele pergunta, o que é? Porque Deus não é pessoa. Você me perguntaria quem, né? A gente está cansada de saber o que é Deus. Quer dizer, explica para mim o que é isso. Aí eles falam, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Quer dizer, nós confundimos muito tempo Deus com a figura humana. Por isso que nós achávamos que Deus castigava, que Deus sentia ódio, sentia ira. Não, Deus não sente nada disso. Deus é amor. Agora, nós temos as leis de Deus. Uma vez que você ultrapassou ali, se você ultrapassou para o bem, se você feriu a lei de Deus, você vai responder por aquilo. Mas não é Deus que fere, fica tomando. A nossa própria consciência. Então, Deus é essa grandeza. Já existia antes de tudo. E a gente tem uma dificuldade em entender Deus, porque Deus não é criatura. Deus é criador. Nós somos criatura. Nós tivemos o início na criação. E diga-se de passagem, uma vez criado, nós partimos para a eternidade. E Deus é de toda a eternidade. Mas como funciona isso? Nós ainda não temos palavras e analogias para comparações para se fazer agora. Basta a gente saber que Deus é o maior de tudo. É o maior de tudo. E Ele nos fez para ser feliz. Mas Ele quer que nós mesmo alcancemos a nossa evolução, a nossa felicidade, a nossa intelectualidade e a nossa moralidade. Então, para isso que Ele nos criou. Não nos criou perfeitos. Nos criou simples e ignorantes. Lá no início, nós nos... O Davi, o espírito Davi, que hoje chama Davi, Ele não está aqui pela primeira vez. Eu não falo o meu espírito, eu sou a mesma pessoa. Ele não está aqui pela primeira vez. Nós já passamos por outros mundos. Mundos primitivos. Vistas acumulativas. Vão elaborando e crescendo. E só isso explica o somatório. Por que os seres chegam mais inteligentes? Ah, não, porque Deus assim o quis. Não, porque o ser também vem elaborando a sua inteligência. As crianças de hoje que chegam ao mundo, elas são crianças que já tiveram uma vivência como nós na Terra e tiveram mais uma experiência no espaço e chega aqui agora, a gente fala espaço para entender o mundo espiritual. E chega aqui agora com essa desenvoltura. e vamos crescendo. Porque se nós não acumulássemos conhecimento, nós não chegaríamos aqui mais inteligentes. E nós somos com essa inteligência mais desenvolvida. Porque o que o Davi trouxe, tanto de bom como de ruim, é um acúmulo de experiência. E vou levar quando eu voltar e adquiro um pouco mais no mundo espiritual, quando eu voltar a reencarnar, eu trago o que eu já tinha de bagagem e mais o que eu aprendi lá para desenvolver aqui na pessoa que eu for representar. E é assim que a coisa funciona. É, e a gente percebe, Davi, também, você falou em crianças, nós percebemos que as crianças vêm nascendo com uma bagagem cada vez maior. Então, veja a responsabilidade daqueles que aceitam essas crianças como pais. Porque se nós pegarmos esses seres que já viveram outras vidas, que têm essa bagagem, você vê que a criança tem uma facilidade intelectual muito grande hoje em dia. Uma criança de dois anos mexe num celular melhor do que a gente. Mexe num computador, elas se afinizam com essa mecânica nova que nós temos hoje em dia. E, se nós canalizarmos essas crianças tanto para o lado intelectual quanto para o lado moral, nós estaremos iniciando, sim, uma nova fase neste mundo. O mundo de regeneração que nós esperamos tanto, nós podemos começar com essas crianças, porque com certeza são espíritos bastante evoluídos intelectualmente, mas que precisam da moral. Então, a responsabilidade dos pais na criação e na educação desses filhos. E que não aceita, as crianças não aceitam perguntas evasivas, perguntas sem coerência. Então, nós temos que nos preparar. Não adianta fugir disso. Ah, não, depois eu falo que eles perguntam, nós, eu e você, somos da geração que respondiam isso e acabou. E a gente se contentava ou não com aquilo e a gente levava a nossa vida. As crianças, hoje em dia, elas não se contentam. Elas querem saber o porquê. Então, muita visão que tinha-se de Deus, elas não vão aceitar. Porque elas não aceitam aquele Deus que vai separar um pai e uma mãe, um filho e uma mãe para sempre. Um no sofrimento, outro na alegria. Como uma mãe vai viver numa alegria se o filho está eternamente no sofrimento? Ela vai pedir, como dizia um irmão quando achei o Gui Fribu, ela vai pedir para ir para lá também. Porque ela quer estar perto, a gente sabe o que é uma mãe verdadeira, como que ela sente. Então, essas crianças já não aceitam essas perguntas. Então, nós temos que estar preparados para responder com coerência. Porque se não responder com coerência, ela vai fazer dez perguntas e vai te irritar, vai acabar você perdendo a linha porque ela não vai aceitar o é porque é, não. Acabou. Então, é o mundo que está evoluindo. Agora, tem que ter essa bagagem, não só de conhecimento e também de comportamento. De comportamento. Não adianta você falar uma coisa para o teu filho e fazer outra. De outra maneira. Como diz, a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Ó, filho, não fala mentira. E você, ó, vou falar mentira para o seu pai. A única mentira, a única coisa que eu brinco que a gente pode aceitar, a única mentira que a gente vai fazer é que, assim, vai fazer uma festa surpresa, a gente mente para a pessoa que não vai. É que é gostoso. Agora, no restante, tem que ser com coerência. Se não, não aceita. Davi, muito gostoso o nosso bate-papo. Gostei muito de ter você aqui conosco. Espero contar mais vezes com você. Que bom. Espero que a gente tenha atingido o objetivo também. Com certeza. Nós não somos os donos da verdade, mas a gente vem trazer aquilo que a gente acredita, acredita e leva com muita seriedade. Isso, isso. Porque realmente é fabuloso quando a gente começa a compreender que Deus é amor e que a vida continua e Deus nos dá quantas chances for necessárias para que a gente possa melhorar. atingir o nosso objetivo. Mas, lembrando que a gente tem que aproveitar a primeira chance. Com certeza. Então, meus amigos, telespectadores, estamos encerrando o nosso programa de hoje e desejando a vocês uma semana de muita paz, de trabalho, mas acima de tudo, de vivência do Evangelho de Jesus. Fiquem com Deus. Estes e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto